Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servira CX E hoje nós iremos falar mais uma vez sobre o famoso mercado pago Bom galera, recentemente recebi aqui mais uma pesquisa do mercado pago A pesquisa pede para nós ajudarmos a melhorar o serviço do mercado pago com as nossas respostas Mas antes de começarmos, já quero pedir se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal Já aproveita para se inscrever e para ativar as notificações para não perder nenhuma novidade E se você gosta aqui do assunto referente ao mercado pago, já deixa aqui abaixo seu like E também compartilhe com seus amigos, tá bom? Bom galera, depois que o mercado pago lançou a função crédito do seu cartão O aplicativo passa constantemente por atualizações, né? E geralmente eles mandam atualizações para os seus clientes, para responder pesquisas É pesquisa referente à função do cartão de crédito, ao mercado crédito, a taxas também de juros, né? E outros, ok? Então se você receber alguma pesquisa referente ao mercado pago, não deixe de estar respondendo, ok? É muito importante aí para o sistema entender o que precisa ser melhorado, tá bom? E isso sem contar, né? Que pode também estar te ajudando a estar conseguindo linhas de crédito aí na plataforma, né? Como por exemplo, o mercado crédito e também a função do cartão de crédito, ok galera? Então vamos lá pessoal O e-mail diz o seguinte Ajude-nos a melhorar Para nós é muito importante sabermos sobre a sua experiência com o app do mercado pago Você poderia nos ajudar respondendo uma rápida pesquisa? E aí vou vir aqui, ó Responder pesquisa Mercado pago Queremos saber sua opinião Levando em consideração a sua experiência fazendo envio de dinheiro no aplicativo do mercado pago Qual a probabilidade de recomendar o aplicativo para outras pessoas? Bom pessoal, aqui eu vou estar dando uma nota 8, né? Que para fazer o tipo de envio é bem legal, né? Bem rápido Porém, a única questão é a taxa de juros, né? Que é um pouquinho alta, ok? Então por isso que eu não vou dar uma nota 10, ok? Tem aplicativos por aí que você faz transferência do limite do seu cartão E transferindo em apenas uma vez você não paga nenhum valor de juros, né? Apenas o valor que você está fazendo aí a transação Próximo passo aqui Do que você não gostou ao enviar dinheiro via mercado pago? Aí tem algumas opções, né? Estou satisfeito a ter enviado dinheiro pelo mercado pago Tive um problema com outro produto do mercado pago Atendimento ao cliente Faltou informações sobre o envio do dinheiro Tarifas Limite do valor para transferência Envios recusados O dinheiro demorou para cair Achei difícil enviar dinheiro pelo mercado pago Ou outro E aqui nesse exemplo, pessoal Eu vou estar falando aqui a respeito das tarifas, né? Que eu achei um pouquinho alto E aqui ele fala o seguinte O que deveríamos mudar para que você nos recomendasse Aqui eu vou colocar o seguinte O que eles deveriam fazer para melhorar, né? Diminuindo os juros Ou até mesmo colocando em uma vez a transferência sem cobrar tarifa Semelhante a outros aplicativos, né, pessoal? Como eu falei anteriormente Tem aplicativos aí que você faz a transferência do seu limite, né? Do cartão de crédito para outra conta E colocando em até uma vez Você não paga nenhum valor de juros, né? Você vai pagar apenas aquilo que você transferiu, né? Essa função é bem legal, né? E eu acho que o mercado pago deveria também fazer dessa forma Até mesmo para estar ajudando os seus clientes, né? E em seguida eu vou vir aqui na opção enviar Por favor, aguarde Beleza, galera Pesquisa enviada aí, né? Para o mercado pago Bem simples, né? Bem rápido É apenas duas perguntas aqui E é que é bem importante para nós que somos clientes, né? Que utilizamos aí bastante É principalmente quem tem o mercado crédito disponível, né? E também a função do cartão de crédito Essa redução de juros Eu creio que ajuda bastante, né? Até porque tem muita gente que costuma utilizar Para pagar boleto O valor disponível do mercado crédito E muitos outros também gostam de estar sacando o limite do cartão, né? Para utilizar em outros tipos de transações E acredito sim que com a redução, né? Ou a exclusão desse juro em até uma vez, né? Semelhante a outros bancos Vai ajudar bastante a muitas pessoas mesmo Estar movimentando aí suas contas, né? E é isso, pessoal O vídeo de hoje, né? Essa pesquisazinha rápida aqui do mercado pago E decidi compartilhar aqui com vocês, né? Porque de repente vocês podem estar recebendo essa pesquisa E não fazer muita questão, tá? Mas o ideal é você estar respondendo aí De uma forma séria, né? Aí para eles entenderem o que deve ser melhorado no aplicativo, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!